É reta final e Lula esteve em várias cidades do país. Evangelicos recebem carta compromisso de Lula. E nosso presidente abala a internet no podcast do Flow. E mais agenda do Lula para o final de semana. Eu sou Thais Ladeira e esse é o 13 Minutos, podcast semanal de notícias do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Hoje é sexta-feira, 21 de outubro de 2020. Eu converso com você no estúdio de podcast da Rede Povo de Comunicação. Hoje estou com uma camiseta branca, com adesivo do Lula e a estrela do PT. Meus cabelos são castanhos e também grisalhos. Uso anéis de pedra vermelha e minhas unhas também estão pintadas de vermelho. Dito isso, você fica agora com o resumo do que foi notícia na Rede Povo de Comunicação do PT. Vem comigo! Como temos feito nessa reta final de campanha, a gente mostra aqui os principais momentos da semana de Lula, cada vez mais movimentada e intensa, mas com muito povo e propostas boas para fazer esse país entrar no eixo de novo. Na segunda-feira, dia 17, Lula esteve em São Mateus, na zona leste da cidade de São Paulo, junto com Fernando Haddad, nosso candidato ao governo daquele estado. Sobre o que ele falou com o povo sobre geração de emprego. Vamos acompanhar. Nós queremos gerar empregos, empregos com garantia, empregos com carteira assinada, emprego com o trabalhador tendo direito à férias, a décimo terceiro, a descansar no final de semana e descansar também no dia de Natal. Esse país que nós queremos construir é o país do sonho do povo brasileiro. Ainda na segunda-feira, Lula esteve em um encontro muito importante com lideranças católicas e que estão empenhadas na construção de um Brasil de todos e de todas. Já na terça-feira, dia 18, o país estava on para conversar sobre comunicação. Como foi feito no primeiro turno, Lula participou de um grande encontro com mais de 20 mil comunicadores e comunicadoras de todo o país que estão trabalhando firme na eleição de Lula presidente. Parte dessa conversa foi transmitida pelo YouTube e contou com a participação da Manuela Dávila, Guilherme Boulos, André Janones e de outros apoiadores de Lula. Vamos ouvir um trecho da sua participação. A gente não pode ficar apenas tentando rebater as mentiras deles. É preciso que ao rebater as mentiras a gente passe as nossas mensagens das coisas positivas que existem, que vão existir nesse país. Parte das propostas que estão no programa de governo, parte das coisas que nós já fizemos, é preciso que a gente coloque em cada resposta uma crítica uma proposta para que o povo saiba que nós sabemos o que fazer quando ganhamos as eleições. Eu fui presidente há oito anos, eu não fui oito dias. Então a gente não pode apenas desmentir, mas mostrar o que foi feito nesse país. O que foi feito na questão econômica, o que foi feito na questão da saúde, o que foi feito na questão ecológica. E como nós queremos discutir a verdade com esse povo e só interessa discutir a verdade, eu não acredito que um governo que ganha uma eleição mentindo governe seriamente esse país. Mas eu tenho certeza que, como sempre, a verdade vencerá. Com certeza. Ainda na terça-noite, foi a hora do Lula brilhar no podcast do Flow. A conversa fluiu que foi uma beleza entre Lula e o apresentador Igor, que se impressionou com a capacidade do Lula falar sobre os mais diferentes assuntos de forma leve, tranquila, assertiva e que hipnotizou naquela noite mais de um milhão de pessoas assistindo ao mesmo tempo. Perdeu? Tem problema não. A gente mostra um trechinho agora e depois você confere tudo nas redes sociais do PT. Eu votei porque eu acredito que é possível melhorar a vida do povo brasileiro. Eu votei porque eu quero cuidar da família. Minha mãe largou do meu pai com oito filhos. E ela cuidou dos oito filhos com a maior defesa do mundo. Todos pobres, mas honrados. Eu fui o primeiro filho da minha mãe a ter um diploma primário, a ter um diploma de curso técnico. Por conta disso, eu fui o primeiro a ter uma casa, o primeiro a ter a televisão, o primeiro a ter uma geladeira. Eu prezo muito essa questão da família, da criação. Eu fui criado numa geração em que a mãe da gente era uma deusa. A gente não respondia. A gente não falava o quê, não. A gente tinha que falar a senhora pedia a bênção na hora que acordava. Eu acho isso bonito pra caramba. Bênção, mãe. Bênção, pai. Na quarta-feira, 19, Lula estava em São Paulo em um lindo ato com lideranças evangélicas e entregou pra essas lideranças uma carta, um documento de compromisso com os religiosos. Lula aproveitou a oportunidade pra desmentir as fake news que inventam sobre perseguição religiosa, fechamento das igrejas e outros absurdos que o bolsonarismo delira. Ele também disse o seguinte, uma família quando sai de casa pra ir a uma igreja, seja católica ou evangélica, não vai pra escutar um discurso político. Vai pra orar, pra assumir um compromisso com Deus. É isso mesmo. Eu defendo que as pessoas participem de política. Mas se um pastor quer fazer política, ele que vai pra rua fazer política. Ele não pode ir pra igreja fazer política. Se um padre, se um padre, se um padre quiser fazer política, ele que faça política. Mas não tire proveito do altar pra fazer política. Saia. Vá pra rua fazer política. Vá defender ou questionar quem quiser. De São Paulo, Lula viajou pra Porto Alegre e ainda na quarta fez uma linda caminhada com o povo gaúcho. E no palanque, ao lado de Dilma Rousseff e Gleice Hoffman, ele falou com entusiasmo. Vamos ouvir. Qualquer dinheiro que cair na conta de Voltec, peguem e gastem. E no dia 30, dê uma banana pra eles. E vote no 13. Porque o que a gente quer criar é uma economia sólida. O que a gente quer financiar, mic pequeno empreendedor. O que a gente quer ajudar o povo é se organizar em cooperativa. Para que esse país, utilizando a criatividade do nosso povo, possa ter uma economia mais criativa. Mas a gente não quer um trabalhador abandonado. Achando que é pequeno empreendedor. Carregando comida nas costas, numa moto, numa bicicleta. Cheirando a comida sem ter dinheiro pra comer aquela comida. Nós queremos que esse trabalhador tenha direito e seja respeitado. E terá com Lula presidente. Na quinta-feira, dia 20, Lula voltou ao Rio. Lembra que semana passada ele esteve no Morro do Alemão? Já desta vez, ele foi pra São Gonçalo, o terceiro maior colégio eleitoral do Rio de Janeiro. E depois foi pro subúrbio do Rio, em Padre Miguel. Onde caminhou ao lado de uma multidão. Nós temos que jogar nas costas do presidente da república. A responsabilidade. Pelo menos por 400 mil mortes das 680 mil que morreram. Porque ele negligenciou a saúde. Não atendeu a Organização Mundial Saúde. Para atender os interesses dos governadores. E brincou com a pandemia. Todo mundo lembra. Ele dizendo que quem tomava vacina ia virar gay. Quem tomava vacina ia virar jacaré. Quem tomava vacina era não sei das quantas e tal. Até brincou. Imitando a morte do povo de Manaus. Que morreu. Afogado. Em cima da cama. Porque não tinha oxigênio pra respirar. Esse presidente não pode continuar presidente desse país. Porque será o fim da nossa democracia. E será o fim das conquistas sociais que nós acumulamos durante tantos anos. Chegamos na sexta e Lula está de volta a Minas Gerais. Desta vez em Teófilo Ottoni. Conhecida como capital das pedras preciosas. E a gente tem um trecho do ato desta Manhã Mineira. Eu sei o que é que vem fazer o governador amanhã. E sei o que vem fazer trazendo o Bolsonaro. Nós fizemos a faculdade aqui. A faculdade é uma obra-prima. E tem o hospital parado há muito tempo. Em que o seu Zema não fez nada. Agora que eu quero assumir com o nosso prefeito. O compromisso de fazer o hospital universitário. Para que os estudantes de medicina possam aperfeiçoar os seus cursos. Ele vai vir amanhã prometer fazer o que ele já poderia ter feito há oito anos atrás. Há quatro anos atrás. Há três anos atrás. E não fez. Então vocês precisam ficar alerta e muito esperto. Eu quero do coração. Agradecer os votos que vocês me deram no primeiro turno. Quero agradecer. Agora eu queria que vocês fizessem um pouco mais. Eu queria, Sucupira, que você e o seu povo começasse a andar casa por casa. Saber quem é que não foi votar. E convencer o companheiro a ir votar. Saber o cara que se absteve de votar. Ou o cara que anulou o seu voto. E convencer ele comparecer dia 30 para votar. Porque se ele não votar, ele não tem sequer o direito de reclamar. O direito de cobrar. Quanto mais gente votar, mais a nossa vitória será maior. Quanto mais gente votar, mais a surra que nós vamos dar no Bolsonaro vai ser inesquecível. Por isso, eu estou aqui outra vez. Pedindo o voto de vocês, não para mim. Pedindo o voto de vocês para o povo brasileiro voltar a viver democraticamente e voltar a ser feliz outra vez. Na tarde desta sexta-feira tem caminhada em Juiz de Fora, sul de Minas. Já no sábado, Lula vai estar nas ruas da Grande BH em uma caminhada entre Belo Horizonte e Ribeirão das Neves às 10 da manhã. Você acompanha tudo ao vivo pela TV PT e pela Rádio PT. E esse foi mais um 13 Minutos com os destaques dos últimos dias na Rede Povo de Comunicação do PT. Se você ainda não segue o 13 Minutos no seu aplicativo, clica aí no botão seguir para você não perder nenhum episódio. E se você gostou, pode deixar cinco estrelas na sua avaliação. E vamos chegando ao final da edição de hoje, mas quero lembrar um recado de Lula para você. Eleição se ganha nas ruas. E nas conversas, um alerta importante. O voto, minha gente, é secreto. Se você estiver na igreja, na universidade, no seu trabalho, fique sabendo que o pastor ou o padre, professoras, professores ou o seu chefe ou patrão, devem respeitar a sua escolha. Querer te convencer com mentiras ou chantagem a votar neste ou naquele candidato é crime. Você pode denunciar, sem dizer seu nome, ao Ministério Público do Trabalho ou ao sindicato da sua cidade ou ainda no Tribunal Regional Eleitoral do seu Estado. Oi, gente. Hoje eu vim falar de um assunto muito sério. Assédio eleitoral. Você sabe o que é isso? É quando patrões ameaçam seus funcionários a votarem em seus candidatos. Isso é crime. Por isso, se você estiver passando ou presenciar um caso de assédio eleitoral no trabalho, denuncie. No site do Ministério Público do Trabalho, no site da CUT ou nas procuradorias regionais do trabalho. E só pra você lembrar, o voto é secreto. Na hora da votação é só você e a urna. Por mais que você seja ameaçado, seu patrão ou patroa não tem como saber em qual candidato você votou. Fique atento e denuncie. Agora sim, eu me despeço, desejando saúde, paz, tranquilidade nessa semana que vai começar. A última, antes do dia 30. Até o nosso próximo encontro com mais um 13 Minutos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho